Oi meu amor, quem diria que você seria minha maior fonte de alegria? Quem diria que em você eu encontraria paz e escolheria deixar tudo para trás Para viver um grande amor ao seu lado Pois te amo mais do que tudo, você ganhou meu coração, eu sou todinho seu Quem diria que você seria o amor da minha vida? Que seria você que me traria tranquilidade? Que seria você que eu tanto ia amar na vida? Que seria você que eu precisava na minha vida? Te amo tanto meu amor, jamais imaginaria minha vida sem você É você que eu procurei para amar por toda a vida Te amo meu amor, abre seu coração para mim nos comentários Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Um beijo bem gostoso do filho do mineirinho apaixonado Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal